Há um outro Papa que não participou do concílio, mas que foi anterior ao concílio e que teve uma grande influência na elaboração dos documentos do concílio, de modo especial o documento Lumen Gentium sobre a igreja, o documento sobre a escritura sagrada, ele também teve grande influência e de modo especial na Lumen Gentium o que ele escreveu na sua encíclica Místici Corporis Christi sobre o corpo místico de Cristo, o que ele deixou e influenciou bastante no estudo da Lumen Gentium o corpo místico de Cristo. É Pio XII. Pio XII é o Papa imediatamente anterior ao concílio e teve não atuação no concílio, mas a sua influência de um homem inteligente, de maneira particular, inteligentíssimo e depois de uma atuação apostólica no mundo inteiro, na igreja, naquele tempo, até 1958, quando ele faleceu, teve uma atuação muito grande, muito forte, muito viva na vida da igreja. Pio XII, Eugênio Pacelli, era o nome dele, teve uma influência muito grande no concílio Vaticano II e por isso o meu pensamento se volta para ele, aqui nesta mensagem, para primeiro dizer que a igreja o admira enormemente. em segundo lugar, a igreja o venera sinceramente, admira muito Pio XII, pela sua inteligência, pela sua atuação, pelos seus discursos, seus documentos, um homem admirável e a igreja o admira imensamente. depois, ele é o venera, a igreja eu considero um homem muito santo e ele era realmente um homem de Deus, um homem muito santo e até eu acho que a igreja oficialmente gostaria de beatificá-lo e logo, como beatificou João Paulo II, João XXIII, sucessor de Pio XII e João XXIII e a igreja gostaria de beatificá-lo também. Mas há uns certos problemas, eu diria por delicadeza da igreja, por atenção aos nossos irmãos judeus que fazem dificuldade, achando que ele deveria ter sido mais forte no agir contra o nazismo, contra Hitler e contra não sei o que, mas a Alemanha na ocasião, a grande guerra, a guerra, a segunda grande guerra. Todo mundo sabe muito bem do carinho, da atenção, da caridade admirável que ele teve com os judeus por ocasião da grande guerra. Até o seu palácio, recebendo os judeus, Castel Gandolfo foi ocupado pelos judeus na ocasião. Ele cedeu para mostrar sua atenção. Enfim, eu diria, deveria ser beatificado, mas há questões, eu diria, políticas aí, por delicadeza da igreja, fica para outra ocasião. E não importa tanto o título dado aqui na igreja na terra, não importa que é a igreja realmente da terra. A nossa igreja de Jesus Cristo o venera como um homem verdadeiramente santo. Eis aí o Papa anterior ao concílio, mas muito dentro do concílio, embora não tenha participado pessoalmente ou fisicamente, participou preparando o concílio, como aliás, João XXIII se referia a ele, dizendo a ele, O concílio tem muito de Pio XII na elaboração de todos os seus documentos e no espírito que animou o concílio. Assim, falamos dos papas que viveram de uma maneira ou de outra ou se anteciparam ao concílio Vaticano II e daqui por diante nós podemos realmente falar do concílio mesmo, dos seus documentos, o quanto merece ser celebrado o cinquantésimo aniversário do início deste grande concílio Vaticano II, como Bento XVI nos pediu, celebrando o ano da fé. A CIDADE NO BRASIL